Para que de mãos dadas possam todos trabalhar para garantir aos nossos povos prosperidade, tranquilidade. Não é uma tarefa fácil, mas eu tenho absoluta convicção de que com as autoridades que eu mencionei no preâmbulo da minha fala, no início da minha fala e com as autoridades brasileiras que aqui se encontram, no dia de hoje os senhores firmarão instrumentos, documentos que poderão fazer muito hábilmente e com muita competência esta proteção que todos os nossos povos esperam.